O pop rock de Wilson Sideral invade o refrão de hoje. O cantor e compositor mineiro estourou no Brasil há 12 anos. De lá pra cá já participou de grandes festivais de música como Rock in Rio e foi indicado ao Grammy Latino. Com vocês o som de Wilson Sideral. É o que eu te disse, eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim. Eu corro muito, eu vou pra todo lado, levando comigo quem tá do meu lado. É, é, é o que eu te disse, eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim. Ah, não perco o tempo, nem perco a hora. Ah, esse é o momento, a hora é agora. Ah, vivo cada instante, não quero perder nada. Ontem está distante, vindo atrás da estrada. Só não insistir, viver sozinho, viver sem você, sem você. Sempre que eu fujo, sempre que eu fujo, te levando aqui, aqui comigo. Porque eu te amo. E eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim. Eu aproveito, cada minuto, se o fim está feito, eu nem discuto. É, é o que eu te disse, eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim. Ah, não perco o tempo, nem perco a hora. Ah, esse é o momento, a hora é agora. Ah, vivo cada instante, não quero perder nada. Ontem está distante, fico lá atrás da estrada. Só não insistir, viver sozinho, viver sem você, sem você. Sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo, porque eu te amo. Só não insistir, viver sozinho, viver sem você. Sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo, porque eu te amo. É o que eu te disse, eu sou assim. Partindo pra cima, fugindo de mim, eu aproveito, cada minuto. Ontem está distante, fico lá atrás da estrada. Só não insistir, viver sozinho, viver sem você. Sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo, porque eu te amo. Só não insistir, viver sozinho, viver sem você. Sempre que eu fujo, sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo, porque eu te amo. Eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim. É o que eu te disse, eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim. Wilson Sideral, seja muito bem-vindo ao Refrão. Poxa, muito obrigado, prazer estar aqui, Priscila, falar contigo. A rapaziada aqui que está ligada no Refrão. Obrigado por ter vindo aqui conversar comigo. Nesses 12 anos de carreira, quais foram os momentos mais marcantes pra você? Poxa, é tão difícil, mas eu sempre escolho os momentos das gravações dos discos e todas as histórias que fazem parte do ambiente. Porque cada disco é como se fosse uma fase da nossa vida, assim. Você vai acumulando histórias durante, de repente, um ano e meio, dois anos, guardando as emoções e pra desabafar ali naquele momento das gravações. Então, até hoje, são quatro CDs de estúdio e esses quatro anos, 99, 2002, 2005, 2007 pra 2008, são momentos muito importantes, assim, que dão um novo ânimo a essa carreira, com novas canções pra gente experimentar ao vivo. Agora, subir no palco, pra gente, é o êxtase dessa história toda. Que a gente viaja, a gente ensaia, a gente rala, a gente pega estrada, seja van, avião, ônibus, mas o momento que a gente sobe no palco, eu acho que vale a pena toda essa batalha. Sejam em grandes festivais, como você citou, alguns que a gente participou, ou sejam em apresentações mais intimistas, é um momento único. Em 2002, você foi indicado ao Grammy Latino com o álbum Na Paz. Muito legal, muito emocionante. Você considera esse álbum um dos melhores da sua carreira? Na verdade, é difícil pra gente que faz os discos eleger, é como se fosse um filho, né? Não tem como você escolher qual que é o teu filho mais querido. Cada um representa o momento da carreira. O primeiro também teve uma indicação muito bacana, que foi como cantor revelação do Prêmio Multishow de Música Brasileira. Aí, na sequência, veio o Grammy Latino com a indicação, o melhor álbum de rock brasileiro. Na época, junto com a Rita Lee, com o Charlie Brown Jr., quer dizer, me deixou muito honrado. Eu acho que só o fato de você estar dentro de uma seleção de pessoas que estão trabalhando, fazendo um trabalho bacana, já é o reconhecimento da tua luta, da tua dedicação em produzir um disco. Então, assim, eu não consigo eleger qual é o mais importante. Cada um tem uma coisa especial, um momento especial. Mas, sem dúvida, essas coisas vêm pra gente como um presente por toda a nossa dedicação mesmo. Em 2007, você lançou o Dias Claros, né? Isso. Foi o último disco todo de canções inéditas, assim. Disco de carreira, né? Dias Claros. Um disco muito bacana, que me rendeu várias boas surpresas. A gente conseguiu, nesse mesmo disco, colocar três canções em tema de novela. O Fugindo de Mim, que foi o carro-chefe do disco, foi tema de malhação. A minha versão do Exagerado, do Cazuza, foi pra uma outra novela. Mas é um arranjo super diferente, né? É. A gente fez um Exagerado com uma pegada de disco, que, na verdade, é um rock'n'roll, né? É música pra dançar, mas com um acabamento, assim, mais sofisticado e gostoso. Como é que funciona esse processo de composição pra você? O processo de composição é uma coisa que a gente vai lapidando, vai melhorando a tua escrita. Sempre buscando melhorar mesmo, a cada dia. E as inspirações vêm de tudo que acontece na vida da gente. É algo que vem, então. É natural. É muito natural. Não é aquela coisa de você sentar e ficar, agora eu vou... Às vezes você tem que forçar um pouquinho, né? Pra sair, porque nem sempre a inspiração bate tão visceral, assim. Tem umas que saem, assim, pá! Você pega o lápis, que ainda é o jeito mais gostoso de escrever, apesar de computador e notinha no telefone. Mas pra desenvolver a ideia com mais agilidade, o papel e caneta ainda é uma coisa muito bacana, muito gostosa. E tem algumas músicas que saem de uma vez, assim. Parece que é uma coisa que já existe e que você deu vida àquilo, àquelas palavras. Mas, às vezes, a gente tem que quebrar a cabeça pra ter uma escrita mais bacana, achar os sinônimos, os verbos certos. Às vezes, a gente tem que dar uma mexidinha pra dar aquele acabamento final. Mas isso pode vir também junto com a melodia. A melodia te encaminha pra algum lugar, te facilita achar as palavras certas também. Ok, Sideral, agora a gente vai pra um breve intervalo, mas você não sai daí que daqui a pouco tem mais música e mais conversa com o Wilson Sideral. O refrão está de volta e hoje eu converso com o cantor e compositor mineiro Wilson Sideral, que já se apresentou em grandes festivais de música. Sideral, conta pra gente, você já se apresentou no Rock in Rio e em outros festivais também, mas também já fez shows menores. Com certeza. O que você prefere? Grandes plateias ou pequenas plateias? Cada um tem um desafio. Porque, apesar de você pensar, poxa, de repente tocar pra uma multidão tem um friozinho na barriga a mais, tem gente que acha que é mais difícil. Mas, na verdade, as grandes multidões, os grandes festivais, como o Rock in Rio, o Pop Rock Brasil, que é um festival de rock parecido com o Porão do Rock, o Planeta Atlântida, que eu já me apresentei também, lá no Sul. A festa por si só já encanta o público. Então, aquele público parece que ele já está na tua mão, ele está esperando só você dar um start pra ele explodir. Agora, nos locais mais intimistas, as pessoas às vezes estão ali pra escutar uma boa música, ou estão ali meio com vergonha de levantar a mão, bater palma ou participar do show. E aí, a gente tem que puxar o cara, trazer ele, mostrar que você é como ele ali, que você está no mesmo ambiente, o suor que escorre no rosto é o mesmo de todo mundo. Então, assim, são desafios diferentes. Vamos falar agora um pouquinho dos teus projetos. Tem um, Singles, que você está com ele aí, se eu puder mostrar. Isso eu trouxe pra você, Priscila, pra galera do refrão, conhecer também. Conta um pouquinho desses projetos, né? Exatamente. Vocês lançaram em 2010. Do Dias Claros, que foi o último disco de estúdio, até os dias de hoje, mais precisamente, dia 9 de janeiro, quando eu vou entrar no estúdio pra gravar o meu quinto CD de músicas inéditas, no final do ano passado eu fiz um projeto experimental. Inicialmente foi lançado em pendrive, e depois rendeu essa versão em CD. O pendrive é muito interessante porque a gente pegou um pendrive de 4 gigas e colocou lá dentro cinco canções inéditas, que são as cinco primeiras que estão nesse CD. E os videoclipes dessas cinco músicas, um de cada música, um documentário de 10 minutos mostrando os bastidores das gravações, que foram feitos no estúdio do Skank, lá em Belo Horizonte, que é um estúdio tradicional, onde muita coisa mineira foi gravada lá de importante. E aí, como o pendrive era uma coisa multimídia, a gente conseguiu colocar áudio, vídeo, letras das músicas, cifras, fotos em alta resolução, descanso de tela pra computador, uma coisa bem dessa nova era, onde as pessoas estão muito ligadas em computadores, todo mundo com seu laptopzinho, um desktop em casa. E foi uma edição limitada, foi uma experiência. Vamos fazer um pendrive e ver se a galera costuma, porque o CD ainda é o catom de visitas, assim, pra todo mundo. Mas aí foi uma loucura que a gente botou no site uma edição limitada e esgotou, assim, rapidamente, no wilsonfideral.com.br. E aí, a gente ficou super feliz com o resultado, foi muito legal. Um dos primeiros trabalhos lançados em pendrive no Brasil. O Lenine tinha feito uma coisa assim, mas não é muito tradicional. Mas foi uma boa experiência pra gente, nesse tempo novo, onde a música hoje é divulgada abertamente, e eu sou a favor dessa divulgação da música livre, tem até uma grande amizade com a galera do Teatro Mágico, que levanta essa bandeira da música livre, né? É super interessante você compartilhar suas músicas free na internet. Eu tenho alguns sites onde eu compartilho coisas, no Facebook, no SoundCloud. E agora em 2012, então, vocês entram em estúdio, como é que vai ser? E pode adiantar um pouquinho pra gente? Quais são as composições, algum coisa? Vai ser o quinto CD meu só de canções inéditas. Entro agora no comecinho de 2012, em janeiro, dia 9, no estúdio. É uma continuidade do que eu venho fazendo, tentando aprimorar, mas tem uma diferencial nesse disco. Ele traz um conceito de música feita de forma minimalista. poucos instrumentos, uma coisa mais direta, sem adição de elementos eletrônicos, samples e muitas coisas. É um disco mais vazio e muito feliz. É um disco que eu estou retomando. Dias Claros é um disco muito gostoso de ouvir, mas é um disco mais calmo. É um disco tranquilo, assim, suave. E esse vai vir mais energético, assim, e, enfim, com uma pegada de alegria nele. Legal. Muito obrigada pela presença aqui no refrão, Sideral. Foi ótimo. E sucesso na carreira e nesse novo trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer demais. Prazer em participar do refrão, programa com essa proposta tão bacana, de divulgar a música, comportamento, né? E um abraço pra vocês. Espero que a gente se encontre numa próxima. E quando o disco novo ficar pronto, eu mando de presente pra vocês. Volta aqui pra contar pra gente. Com certeza. E você não sai daí porque no próximo bloco tem uma conversa super legal sobre música e direito. E é no quadro Pauta Musical. A gente volta já. Chegou a hora da nossa pauta musical. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Maria, do cantor e compositor Wilson Sideral. Tão longe, 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 agora sinto saudade de nós dois. Se o tempo, quando estávamos tão perto e tão certos do que queríamos fazer. Beijo longo, 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 agora lendo raros momentos de prazer. Que eu gravo agora nessa vida que é pra ninguém esquecer. Que é pra ninguém esquecer. A vontade de falar tudo isso pra você já virou mais uma página. Maria. 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 Eu ainda te amo, Maria. Maria. Eu não te amo, Maria. Eu tenho tanto tempo que nós dois passamos sem nunca mais nos ver. E do tanto quanto, tanto quanto nos amamos Sem saber que era tanto, tanto, tanto A vontade de falar tudo isso pra você Já virou mais uma página, uma página Palavras são como os moelhos Gostam de sair à noite, à noite Maria, eu a rir da tia Maria Maria, oh menina, pra você eu voaria Eu voaria sim Maria 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 E o nosso convidado de hoje pra falar sobre essa música que você acabou de ouvir É o advogado de família, Romulo Suss Seja muito bem-vindo ao refrão Obrigado O Wilson Sideral fez essa música pra mãe dele Em que ele fala de admiração, respeito Muito se fala hoje em dia das obrigações que os pais têm em relação aos filhos O contrário também acontece Os filhos têm obrigações, deveres a cumprir em relação aos pais? Certeza Todos os direitos que os filhos têm em relação aos pais Os pais têm uma grande parte desses direitos também em relação aos filhos Os pais, à medida que eles vão ficando mais velhos Ou à medida que eles vão ficando incapacitados de prover o seu sustento com a força do seu trabalho Aí vai entrando a responsabilidade dos filhos no sustento Mas também tem a questão do caráter afetivo da relação E os filhos também têm obrigação de dar essa afetividade aos pais O direito garante? O direito, ele está em vias de garantir Porque existe um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Que pune o filho que não dê esse tipo de assistência aos pais Não só assistência material, mas assistência moral também No início da música ele diz assim Saudade de nós dois de um tempo quando estávamos tão perto O senhor dizia, falava das obrigações dos filhos Que as obrigações vão aumentando Quando eles saem de casa, essas obrigações continuam? As obrigações continuam e tendem a aumentar Porque é uma obrigação dos filhos, por assim dizer Sempre retornarem à casa dos pais Para prestar aquele amparo emocional, psicológico que os pais precisam Porque não é fácil os pais que criaram os filhos a vida inteira Ver o seu filho sair de casa e depois não ter mais aquele apoio emocional Que eles sempre deram Então efetivamente os filhos têm o dever moral De voltar às suas casas e prestar esse apoio Porque isso é necessário, inclusive para a sobrevivência dos pais Agora nem sempre a gente vê isso, né? A gente vê notícias de filhos que negligenciam os pais Enfim, deixam em situações que não são corretas, né? É uma situação complicada Inclusive, esse tipo de abandono pode trazer problemas sérios para os filhos Inclusive com conotação criminal Pois é, qual é a penalidade para quem comete esse tipo de crime? Olha, o Código Penal, ele disciplina uma detenção de 1 a 4 anos e mais multa De 1 a 10 vezes o valor do salário mínimo Para o filho que abandona o pai, principalmente acima de 60 anos ou inválido Como é que o senhor avalia o aprimoramento das leis ao longo do tempo Quando a gente fala dessa relação de filhos e pais? Olha, existe uma evolução paulatina que a gente pode identificar Desde a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente O Código Civil Novo, o Código Penal Então, é uma evolução O judiciário está mais atento para essa situação E, a qualquer momento, aquele que se sentir lesado no seu interior, no seu sentimento Pode se socorrer ao judiciário e pedir uma indenização por danos morais Daquele que não está cumprindo o seu papel O processo costuma ser lento? Para o idoso, ele é menos lento Porque existe uma lei que ampara o idoso E que dá a garantia ao idoso de uma tramitação mais rápida Como é que eles devem agir no caso de dependência dos pais? Ou seja, os pais são dependentes economicamente? Se existem vários filhos? Do ponto de vista financeiro, o ideal é que essa situação Ela seja solicitada ao judiciário Esse tipo de pensionamento via a justiça Ela proporciona à pessoa que está prestando esses alimentos A receber isso de volta na declaração do imposto de renda dela no ajuste anual Então, seria um valor que ele estaria desembolsando naquele momento Mas que no final do ano, no ajuste anual, ele poderia declarar para receber isso de volta Então, assim, talvez o ideal seria mesmo regularizar essa situação perante o judiciário Agora, se um filho só vai prestar os alimentos Ele tem condições também de solicitar dos outros irmãos Que eles lhe indenizem essa parte total que ele está prestando Porque é obrigação dos filhos, não é obrigação de um filho Então, se um filho concede ao pai a moradia e os alimentos O que comer, o que vestir, a dormida, a roupa lavada, empregada Os outros filhos têm que fornecer também, além do amparo psicológico Também o amparo material, para ajudar na manutenção do idoso, do pai Ok, Romulo Sous, muito obrigada pela presença aqui no Refrão Eu que agradeço O Refrão de hoje acabou, mas se você quiser, pode conferir este programa pela internet É só acessar youtube.com barra programa Refrão Ou, se você preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só mandar para refrão arroba stf.jus.br Na próxima semana, a gente volta a se encontrar e a conversar sobre música e direito E eu espero por você Refrão, um jeito diferente de escutar música Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rossas roubadas Pra desculpar minha mentira Minha arrasada Exagerado Jogado aos meus pés Exagerado Agora o amor inventado Jogado aos meus pés 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 Jogado aos meus pés